Olá, meu nome é Vídeo Ijo, eu sou o Max Zeus, tá? Meu nome é Vídeo Ijo, então eu fui criado pela minha versão desse cómics para o detetive cómics que estava lançando em 433, por maio de 1912, meu nome é Vídeo Ijo, eu sou Max Zeus, é um ex-professor de Histórias da Grécia, que começou a sofrer no cujo abriu a esposa, exonou um gênio que me usou a sua... se trouxe a inteligência... mas chegava o bordeiro em meio e a causa da sua mente, enquanto a sítio... ele lutou contra... uma vez com as mães, antes de ter nada, nós e o Arca, parece a menos meia contra o que o Inno dos Casos, o que tem no Inno dos Casos, os Inno dos Arca, os Inno dos Arca, não tenho entendendo ainda a segurança máxima, apesar de ter servido com o Inno dos Casos, mas eu fui identificado enquanto o Max, eu vou transformar minha equipe de agentes, um ano para fazer o nome do Inno dos Novos Olimpianos, então sei que eu estava até todo o piano, nem sei, não sei, não sei, será casar com o Inno dos Anos e a mãe do seu filho, entende, né? uma versão do Batman e os Renegados, que venceram os Novos Biniacs Olímpicos em uma série de Jogos de Olímpicos Max foi o nome que escapa do Arca e deu o bairro, na história de Keter, na história do Inno dos Anos e da vida, quando corrigiu uma arma, um tempo depois do Inno dos Anos e foi dirigido por uma aquiteta pelos filhos de Arca, e os jogos... alguns dois. Ahn.... um... um... afundi... e corta sítio, botão do Jazz. ai ah.. ele foi bem novo, ele teve um reboot na hora do 42, né? na Reboot em 2011 se iniciou se não tem parte interna usado como você tem você ter algum bagfair quando você negociar os nossos vídeos para o Newark e não vai retornar a vida apenas para ser afastado Birdwing e Tim Korg posicionar Hezboerica, Mark Sinida sobre Zeus a maneira que ele tem ideias, análise tática ele vai aparecer em outra mídia vai aparecer na cena The Batman The Highland Queen que foi o mais recente e o videogame, Batman The Video Game NES acho que é Nintendo Nintendo NES pois é, então pessoal deixa o like, se inscreva no canal no sininho, tchau e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto